Porque é hora da gente ir para a capital, agora para Campo Grande. Vamos com a participação do Matheus Adriano, que tem informações para a gente sobre o Enem. Bom dia, Matheus! Bom dia, Ana! Bom dia a toda a nossa audiência! Isso aí, Ana! Notícia importante para quem terminou o ensino médio e ainda não ingressou na faculdade, né? Começam hoje as inscrições para o Enem 2023. Os interessados em participar do exame têm até o dia 16 de junho para fazer o cadastro na página do participante. A taxa de inscrição é de R$ 85,00 e ela deve ser paga até o dia 21 de junho. A prova será aplicada nos dias 5 e 12 de novembro. O edital com o cronograma e as regras para o Enem 2023 foi publicado no início desse mês. Além de apresentar as datas e os horários do exame, o texto detalha também documentos necessários e as obrigações do participante, incluindo as situações que o candidato pode ser eliminado. A publicação do Inep também traz critérios para a correção das provas e os procedimentos para as pessoas que precisam de cuidados especiais durante o concurso. Os gabaritos das provas objetivas serão publicados no dia 24 de novembro no portal do Inep. Já os resultados individuais serão divulgados no dia 16 de janeiro de 2024. Então é importante os estudantes ficarem atentos e desejamos sempre boa sorte para quem for tentar fazer a prova. E aí